Como saber o valor da minha aposentadoria? Gente, isso é uma pergunta recorrente aqui em nosso canal. Vira e mexe, eu recebo essa pergunta, seja embaixo de algum vídeo, até mesmo lá em meu blog, professorvalterdossantos.com, da pessoa querendo saber o valor da sua aposentadoria. Gente, infelizmente, se você não for um especialista, não tem como o cidadão, por conta própria, descobrir o valor da sua aposentadoria. Vai ter que procurar um especialista com experiência em direito previdenciário, porque se trata de um instituto muito complexo. Você vai ter que contratar um profissional para saber. Mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para facilitar a sua compreensão de como o INSS chega ao resultado final para obter o valor da sua aposentadoria. Você contribui durante um período e aí o INSS faz um cálculo e chega a um resultado final para estabelecer um valor que você irá receber a título de benefício previdenciário. Uma vez estipulado esse valor, daí em diante, se você não entrar com uma ação de revisão contestando aquele valor durante o prazo estabelecido em lei, que é de 10 anos, você vai ter apenas a atualização chamada na legislação de reajuste do seu benefício previdenciário. Aliás, sobre o reajuste dos benefícios previdenciários, eu escrevi um pequeno artigo, já está disponível em nosso blog, que eu peguei as partes mais importantes da portaria que trata do reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Portaria número 12, publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Fiz um resumo desse documento e já disponibilizei em nosso blog, o link está na descrição. Já vou te explicar como que o INSS chega no valor da sua aposentadoria. Antes, pessoal, eu quero dar um recado para vocês, como já é do conhecimento da maioria que me segue aqui, nós estamos divulgando uma parceria, na verdade, com o Grupo Copa Revisões. E eu tenho recebido informações de que os meus seguidores, além de estar faltando com educação, com a devida urbanidade, com as atendentes do Grupo Copa, não querem passar os dados pessoais para que a atendente prossiga com o atendimento. Primeiro ponto, o Grupo Copa é de confiança. Se não fosse pessoas honestas, vocês me conhecem, não estaria aqui em nosso canal. Eu não faço parcerias com pessoas que eu faço aquela análise preliminar e julgo que não me transmite confiança. Então, se está aqui no nosso canal, se eu tenho essa parceria para divulgá-los aqui em nosso canal, é porque trata-se de pessoas honestas, pessoas que inspiram confiança. Inclusive, já trouxemos profissionais aqui do Grupo Copa para fazer live. Quem pretende aplicar algum tipo de golpe não aparece aqui, não mostra a sua cara para vocês em um canal desse tamanho. Nós estamos chegando a um milhão de seguidores e os nossos seguidores são pessoas que de fato existem e pessoas muito interessadas na verdade. E aqui as pessoas veem em mim uma certa credibilidade. Então, retornando ao pessoal do Grupo Copa, quando vocês entrarem em contato é porque vocês querem ajuda. O Grupo Copa, como eu já disse em vídeos anteriores, eles prestam uma assessoria para aquele consumidor, para o aposentado pensionista, que foi, de alguma forma, lesado. Então, presume-se que quando você entra em contato com eles, você está buscando ajuda, uma assessoria. Baseado nisso, nós precisamos entender o seguinte, trata-se de um serviço. A assessoria é um serviço e, portanto, vocês têm que pagar uma taxa lá para eles. Salvo engano, R$ 150,00. O primeiro ponto. O segundo ponto, você vai buscar um atendimento a fim de que eles realizem uma análise do seu caso. Se eles irão analisar o seu caso, você tem que fornecer dados, dados pessoais, dados pessoais, primeiro para eles identificar que você, de fato, existe e depois para pesquisar, realizar as pesquisas de praxe, bem como outras informações, como se for o caso um extrato previdenciário, um extrato bancário, documentações. Então, vocês têm que fornecer isso. Como você vai entrar em contato comigo? Olha, faça uma análise do meu caso. Se eu não tenho o seu nome, que caso? Caso de quem? Como que eu vou saber se você está sendo enganado? Você está vendo descontos indevidos? Como que eu vou saber se você está pagando uma taxa indevida? Meu nome é Maria. Quantos milhões de Marias não temos no Brasil? Então, eu preciso saber. A Maria da Silva tem que ter essa identificação e eu vou pesquisar baseado no seu nome para individualizar o seu caso. Tudo bem? Então, o Grupo Copa é confiável. Passe os dados e sejam urbanos com as atendentes. São pessoas que estão trabalhando inclusive para tentar te ajudar. Dito isto, retornando aqui para explicar como que o INSS estabelece o valor da sua aposentadoria. Lembrando, eu vou fazer essa explicação com base na regra antes da reforma da Previdência. Somente para relembrarmos, é importante sempre rememorar a reforma da Previdência Emenda Constitucional número 103 de 2019. É importante falarmos o ano para ficar registrado quando que essa maldita reforma da Previdência aconteceu e quem foram os responsáveis. Então, o ano foi 2019. Tirem aí as suas próprias conclusões. Perfeito? Então, com base na regra antes da reforma da Previdência, porque as pessoas que estão se aposentando agora é com base nas regras anteriores. Essas pessoas já eram contribuintes da Previdência Social e, portanto, ou têm o direito adquirido ou entrarão nas regras de transição. Então, as regras novas valem daqui para frente e agora em diante. Baseado nisso, antes da reforma da Previdência, se utilizava a média dos 80% maiores salários de contribuição. E aí, como que eu faço para chegar ao resultado final? Primeiro de tudo, gente, você vai fazer o seguinte, você vai atualizar os seus salários de contribuição. Verifique, por isso que eu falei na introdução que é necessária a assessoria de um profissional especializado com experiência. Ele vai fazer um cotejo, vai fazer uma análise do seu caso, vai pegar o seu extrato de contribuições previdenciárias, conhecido como KINIS, vai verificar se ali tem alguma coisa para ser corrigido, vai fazer tudo. Fazendo essa atualização dos salários de contribuição, primeiro ponto. Vamos para o ponto 2. aqui nós vamos fazer uma análise para descartar as 20% menores contribuições. Eu vou pegar todas aquelas contribuições suas que for menor até 20% e descartar, desprezá-las. É isso que o INSS faz. O profissional, antes de pedir a aposentadoria, tem que fazer isso para já saber mais ou menos quanto vai dar para saber se bate lá com a conta do INSS. Então, vou descartar as 20% menores contribuições. Vamos repetir para ficar bem bonito? Vou atualizar os salários de contribuição. Eu vou descartar os 20% menores salários. Não interessa, não quero esses 20% aqui. E aí, sobrou o que, pessoal? Sobrou os 80% maiores salários de contribuição. É esse o resultado? Não. Eu vou pegar a média. Você pega um número, qual que é a média? Faz aí você, faz esse exercício aí. Coloca assim para você ir treinando. Hoje tem dispositivo, você pode fazer por conta, quem é bom em matemática aí, você pode fazer isso daí. Coloca lá, escolhe 10 salários. Coloca um assim, 1.200, 1.300, 1.500, 1.100, 1.200, até dar 10. Varia o valor aí, vai variando o valor, escolhe só 10, escolhe só 10, aí depois você pega a média. Não vai dar um valor desse, então vai ser a média de todos esses. Os valores não são iguais, dificilmente o valor da contribuição é igual. Então você vai pegar a média desse número, a média dos 80% maiores salários de contribuição. O resultado final é o valor da sua aposentadoria. Recapitulando, bem rápido para terminar o vídeo, vou atualizar os salários de contribuição, vou descartar os 20% menores salários de contribuição, vou fazer a média com os 80% maiores salários de contribuição. É assim que o INSS chega ao resultado final do valor da sua aposentadoria. Óbvio, preenchido aqui os requisitos antes de pedir, número mínimo de contribuição que é a carência, idade, pontos e tempo de contribuição. Perfeito? O conteúdo foi útil para você? Repercuta abaixo nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. Clica no valeu que está embaixo do vídeo, deixa R$2 para o canal para dar uma força para a gente. Deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e se você não foi inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí E aí